Canal Blindtec Acessibilidade Brasil E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Eu, a Dayana, aqui do canal Blindtec Acessibilidade Brasil, o seu canal de tecnologia e acessibilidade. Trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Mas antes de falar sobre o conteúdo do vídeo, eu convido você, que ainda não é um dos nossos inscritos, vem, clique aqui no botão de se inscrever, se inscreva no canal, clique também no sino das notificações, para você receber todas as notificações e não perder nada do que acontece por aqui. Também convido você a assistir todos os nossos vídeos até o final, para nos incentivar sempre a trazer conteúdos com acessibilidade e para o YouTube entender e disponibilizar os nossos vídeos para o maior número de pessoas que procuram o mesmo conteúdo. E é claro, deixe também o seu like. que seu like é muito importante para o canal e compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. Agora sim, vamos para o conteúdo do vídeo. Hoje pessoal, vou demonstrar para vocês que são usuários do WhatsApp Business. É isso mesmo. Como todos sabem, o WhatsApp Business é um WhatsApp voltado aí para quem tem a sua empresa. Mas você também pode utilizar o WhatsApp Business aí no seu dia a dia. Pode utilizar aí as ferramentas que o app disponibiliza para vocês sem problema algum. E hoje trago aqui uma ferramenta muito bacana presente no WhatsApp Business, que são as respostas rápidas. O que seriam essas respostas, Dayana? Essas respostas vocês podem estar criando, tá? Respostas rápidas para vocês responderem aí as suas mensagens de texto, de áudio, tá? Para facilitar aí o dia a dia, sem que você precise estar toda hora digitando sempre a mesma coisa. E aí, gostou da dica de hoje? Então, ficou curioso? Então, vem comigo que eu demonstro o passo a passo a partir de agora. Vamos abrir aqui o WhatsApp. W.A. Business. Dois toques. WhatsApp Business. Vamos até a parte superior do canto direito, clicar em Mais opções. Mais opções, botão. Dois toques. Agora vamos explorar para a direita até com ferramentas comerciais. Ferramentas comerciais. Dois toques. Ferramentas comerciais. Agora vamos explorar da direita para a esquerda até Respostas Rápidas. Anunciar no Facebook. Guia de Conex e Conex e Conex. Etiqueta Azul. Respostas rápidas. Reutilize mensagens frequentes. Dois toques. Respostas rápidas. Agora vamos explorar da esquerda para a direita. Navegar para cima, botão. Respostas rápidas. Obrigado. Agradecemos por utilizar nossos serviços. Esperamos trabalhar com você novamente em breve. Aqui já é uma mensagem já pré-definida pelo aplicativo. Explorando para a direita. Por nada, por nada. Ótimo dia. Rosto sorridente. Polegar para cima. Aqui é uma mensagem que eu criei. Tá bom? Agora para você adicionar uma resposta rápida aqui. Vocês vão vir até a parte inferior da tela. Canto direito. Criar nova resposta rápida, botão. Criar nova resposta rápida, botão do estoques. Mártir sabe o business. Agora vamos explorar para a direita. Cancelar botão. Cancelar. Adicionar resposta rápida. Adicionar resposta rápida, dois toques. Agora varrendo novamente para a direita. Salvar. Atalho caixa de texto. Aqui tem a opção atalho caixa de texto. Vamos dar dois toques aqui. Mostrando o teclado português. Brasil. Querte. Aqui é um atalho, tá? Para você adicionar uma palavra, tá? Na hora que você precisar localizar a sua resposta rápida. É um acesso... É um atalho rápido. Tá bom, pessoal? Vocês vão digitar aqui uma palavra que seja correspondente com a mensagem de vocês. Eu vou digitar aqui a palavra dia. S. D. D. I. Dia. A caract... Dia. Caracteres restantes. 23. Pronto. Digitei a palavra dia. Agora vamos explorar para a direita. Caracteres restantes. Insira uma palavra que localize rapidamente essa resposta. Mensagem da resposta caixa de texto. Mensagem da resposta caixa de texto. Dois toques aqui também. Mostrando o teclado português. Brasil. Querte. Aqui você vai adicionar a sua resposta rápida, tá? Como eu tenho já uma resposta, já que já salva. Eu vou fazer o L na tela e colar a mensagem. Menuações. Men... Men... Copiar. Adicionar. Colar. Colar dois toques. WhatsApp por nada. Bom dia para você. Rosto sorridente. Polegar para cima. Pronto. Essa foi a mensagem que eu adicionei aqui como resposta rápida. Agora vamos até a parte superior da tela. Canto a direita. Clicar em salvar. Dia. Caixa de texto. Salvar. Dois toques. Respostas rápidas. Teclado português. Brasil. Oerte. Acuto. Pronto. A minha mensagem já foi criada. Agora vou... A rede da direita para a esquerda para localizar a mensagem. Criar nova... Saiba mais. Para usar as respostas... Dia por nada. Bom dia para você. Rosto sorridente. Polegar para cima. Aqui, pessoal. Pronto. Foi adicionada a minha resposta rápida. Agora, um lembrete, pessoal. Só é permitido vocês criarem 50 mensagens... Respostas rápidas. Tá? Não é permitido você criar mais que isso. Mais 50 respostas. Já é um número bacana. Né, pessoal? Agora, caso vocês queiram apagar alguma dessas respostas rápidas que vocês criaram. É só você clicar em cima, tá? Da resposta, da dois toques, manter pressionado. E ir até a parte superior e clicar em apagar. Tá bom? Como eu vou fazer aqui agora. Só para demonstrar para vocês. Tarde por nada. Ótima tarde. Aqui é uma resposta que eu criei. Vou dar dois toques. Não está impressionado. Toque longo em tarde por nada. Ótima tarde. Vai fazer uma vibração. Agora você vai até a parte superior. Canta direito. Apagar. Clica em apagar, tá? Clica em apagar. Ele vai perguntar se você quer apagar. Você clica em apagar e pronto. Tá? É apagada. Aquela resposta que você criou. Tá bom, pessoal? Agora eu vou até o WhatsApp para demonstrar aqui na prática como é que funciona. Então, vou voltar aqui à tela. Ferramentas comerciais. Voltar novamente. WhatsApp e business. Pronto. Agora eu vou até um grupo aqui. Está somente eu. Status. Daiana. Aqui. Uma mensagem caixa de texto. Agora eu já tenho um áudio que eu gravei aqui para fazer o vídeo. Eu vou selecionar, tá? Manter dois toques. Manter pressionado. Você. Mensagem de voz. Dezoito segundos. Toque longo em passados zero segundos. Pronto. Dei dois toques. Manter pressionado. Agora eu vou fazer o L, tá? É... Desculpa. O gesto de voltar para tirar as reações que aparecem aqui na tela. Mathe, sabe o business. Agora eu vou até a parte superior. Clicar em responder. Apagar. Dados. Responder. Responder dois toques. Agora vamos ir até a parte inferior até ela clicar na caixa de texto. Mensagem de voz. Mensagem caixa de... Recentes. Mensagem caixa de texto. Dois toques. Mostrando o teclado português. Brasil. Word. Agora aqui é que está a opção para vocês adicionarem aí a resposta rápida. Vamos até a parte inferior do teclado no canto direito. No canto esquerdo, perdão. Clicar no ícone de símbolos. Teclado de símbolos. Exibindo o teclado de símbolos. Vai exibir o teclado de símbolos. Agora você vai localizar o símbolo de barra, tá? Ele fica acima da tecla delete. Tecla enter. Tecla delete. Barra. 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 Pronto. Foi adicionado a barra aqui na caixa de texto. Aí vocês vão vir até a caixa de texto aqui onde é adicionada a barra. E acima vai estar as suas respostas rápidas, tá? A que você acabou de criar. Vamos até a caixa de texto. Tarde por nada. Ótima tarde. Obrigado. Agradecemos por caixa de texto editando. Caixa de texto. Agora eu vou subir um pouquinho o dedo e localizar a mensagem. Obrigado. Agradecemos. Tarde por nada. Por nada. Por nada. Ótimo dia. Rosto sorridente. Polegar para as mensagens e as chamadas são hoje. Diana Prince. Respostas rápidas. Por nada. Por nada. Ótimo dia. Rosto sorridente. Polegar. Tarde por nada. Obrigado. Agradeço. Noite por nada. Administração sua... Dia por nada. Bom dia para você. Rosto sorridente. Polegar para cima. Aqui. Eu vou dar dois toques agora. Por nada. Bom dia para você. Rosto sorridente. Polegar para cima. Pronto. A mensagem foi adicionada aqui na caixa de texto. Agora vamos fazer o L na tela para fechar aqui o teclado. Teclado de símbolos oculto. Agora vamos até o botão enviar. Princesa rosto com o olho piscando o botão. Aqui na parte inferior. Pronto direito. Dois toques. Mensagem caixa de texto. Pronto pessoal. Foi enviada aí a sua resposta rápida. Tá? Vou localizar aqui na tela. Você mensagem de voz. Zero e dezoito. Ó. Vou agora explorar para a direita. Emoji botão. Mensagem caixa de texto. Você mensagem de voz. Você mensagem de voz. Diz para você. Me passados. Você mensagem de por nada. Bom dia para você. Rosto sorridente. Polegar para cima. Quinze e trinta e três. Enviada. Aqui pessoal. Viu? Pronto. Simples e rápido. Tá? Agora pessoal. Tem uma outra forma também de vocês adicionarem as suas respostas. Você vai. Eu vou clicar aqui em cima desse mesmo áudio. Tá? Vou dar dois toques. Não tenho pressionado. Hoje. As mensagens e as chamas. Você. Mensagem de voz. Dezoito segundos. Toque longo em passados. Zero segundos. Dois toques. Não tive pressionado. Vou fazer o L para remover as reações. WhatsApp Business. Dados. Responder. Vou clicar em responder. Dois toques. Agora vamos vir aqui até a parte inferior da tela e clicar no botão anexar. Anexar botão. Aqui dois toques. Documento. Agora vamos explorar da esquerda para a direita até a opção respostas rápidas. Então explorando para a direita. Documento. Câmera. Galeria. Áudio. Pagamento. Catálogo. Resposta rápida. Aqui dois toques. Barra. WhatsApp Business. E pronto. Vai aqui. A partir do meio da tela para baixo vai aparecer. As respostas rápidas. Aí você localiza aqui a resposta. Por nada. Por nada. Ótimo dia. Rosto sorridente. Polegar para cima. Aqui. Vou dar dois toques. Por nada. Ótimo dia. Rosto sorridente. Polegar para cima. Agora eu vou vir até a parte inferior e clicar no botão enviar. Encesa rosto com o olho pescando. E pronto pessoal. Foi enviada aqui a resposta rápida. Vou localizar aqui. Você mensagem de voz. Por nada. Ótimo dia. Rosto sorridente. Polegar para cima. 1535. Enviada. Viu pessoal. É simples. Fácil. E prático. Responder as suas mensagens no WhatsApp. Utilizando o WhatsApp Business. E esse pessoal. Foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. E tchau. Tchau. Tchau.